O Alô Manapu, segura essa, vai dar piseiro! E vem pras lojas de Roma, calçados e confecções. Gente, você vai curtir a Espoana, a melhor festa do interior do estado do Pará. A de Roma tem! Bota chapéus, cintos, bonés, roupas caldra e tudo pra você arrasar, pra você desfilar. Quinze por cento à vista, o parcelamos em até oito vezes, sem juros, sem entrada, no carnezinho. Vai curtir a Espoana, Espoana e lojas de Roma. É sucesso garantido! Vem pra de Roma, no início da tradicional Avenida do Amor. De Roma, calçados e confecções, lugar de cliente feliz!